Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, aqui vou mostrar pra você que eu fiz essa vinha aqui ontem eu fiz aqui ontem e um detalhe aqui muito importante gente, eu travei aqui em cima na medida certinha, ok, aqui quando eu fui travar gente, eu travei assim, aqui quando eu fui travar eu coloquei aqui um tijolo certinho aqui no meio, aqui dentro e travei essas travinhas aqui com o tijolo todinha, ok, bonitinho, depois gente, eu furei um buraco aqui ó, furei um buraquinho aqui na laje pequenininho, pra esses ferros travar gente, ok, como aqui não tinha parede, aí aqui eu travei esses dois ferros aqui gente eu sempre uso isso aqui, ok, sempre usei né, aí eu tô mostrando aqui agora, olha só, aí aqui ó, não abriu de jeito nenhum aí aqui ó, cheguei e cortei o arame ó, aqui ó, é só arrancar ó, arrancou os ferros e já era vem aqui ó, cortou aqui os arame bonitinho, ó só, cortou aqui os arame aqui ó, aí o céu, o céu já, já sai lega, olha só como é que acontece aqui ó tem uns que o cimento, o cimento que tava vedou, tem que bater mais olha só, arranquei aqui o serrinho ó, aqui, é só arrancar legalzinho, vamos ver como é que vai ficar, um cimento forte, lembrando, o meu cimento tava muito forte, muito, muito bom, ontem vocês que não viram o vídeo, veja lá, como eu montei aqui essa biga, então, tá bom, então eu tiro aqui, vocês vão ver que não fica bom, olha só, agora vamos aqui arrancar a talpa pra ver olha só, olha só como é que foi isso aqui ó, maravilha vou mostrar aqui o outro lado pra vocês agora aqui ó, após tirar todas as formas, ok, com carinho olha só, nota-se que a minha viga ficou certinho ficou certinho com o tijolo, então o que que eu vou fazer gente pra facilitar a minha vida eu vou fazer isso aqui ó, ok vou pegar aqui uma cantoneira retinha, tem que tá retinha essa cantoneira, certo? não pode tá torta aqui ó, tem que tá retinha a cantoneira eu vou encostar aqui gente, ó, vou encostar aqui nesse bloco aqui ó e eu vou pôr no plumo e vou pregar aqui, isso quer dizer que esse plumo aqui ó pode levantar um pouquinho, esse plumo aqui ó, que eu vou pôr aqui ó então essa parede eu vou levantar todinha por essa cantoneira eu não vou ter que pôr a cantoneira de qualquer jeito depois pra ir pra enxergar, então já põe lá, olha só como é fácil então aqui agora, eu vou fazer isso aqui ó peguei, coloquei a cantoneira coloquei no plumo gente, ó, lá do bloco pra baixo só pra ir mostrar aí ó, tá aqui no plumo embaixo ó então essa parede vai correr certinho aqui ó então eu vou pôr aqui no plumo aqui ó coloquei no plumo aqui ó, bonitinho agora é só pregar no plumo fregou e no plumo legalzinho aí aqui a parede vai correr aqui a parede vai vir ó, subindo aqui encostado nessa taba até o final porque eu vou pregar aqui agora ó, pra vocês verem olha só, então eu já coloquei aqui ó no plumo certo, tem aqui em baixo ali ó tá no plumo bonitinho aqui ó e aqui tá coladinho ó aqui eu coloquei aqui uma alavanca pra segurar ok, você pode usar madeira e aqui gente, eu já preguei aqui ó não sei se dá pra ver daí, eu vou mudar aqui a câmera olha só vocês verem que ficou coladinho na viga aqui ó coladinho aqui, certo? agora aqui eu preguei um prego aqui ó na massa aqui em cima ó eu preguei outro e aqui em cima ó eu vou pregar outro ó certo aí ó a massa boa gente até o prego tá entortando hein tem que pôr outro prego, esse aqui entortou agora eu lhe pergunto qual é a parede que aguenta bater assim gente só se tiver aquele travamento que você já conhece mas pode ser que alguém não conheça qual que é esse travamento eu vou mostrar mais uma vez olha o travamento é esse aqui ó de um bloco pra outro ó essa parede esse ferro aqui segura pra essa parede não vir e aquela segura essa mais ou menos 30 centímetros 20 pra dentro da parede em todos os cantos eu faço isso aqui também ó eu peguei calcei no pé da da cantoneira ó todinho ó colei lá e aqui ó calcei aqui em cima coloquei no pruno olha só a tabinha vem na parede e aqui ó vai aqui na cantoneira ó travando pra que não saia do pruno e aqui em cima um arame aqui ó puxando pra que saia pra que ó um arame aqui ó um arame um arame aqui ó nessa tábua ela vindo aqui ó lá na coluna ali ó pra que também não saia tá bom agora aqui é muito simples ó deu um pouco de trabalho certo tive que escorar dar um pouco de trabalho não é muito fácil não mas depois gente é muito simples agora eu vou trocar aqui de luva vou pôr uma luva aqui mais uma luva bem mais flexível certo mais levezinha pra gente tá vendo que tem mais tem mais aderência aqui no bloco tá aqui gente é muito fácil agora então agora eu não vou usar pluma mais vou colocar aqui o tijolo aqui ó colocar o tijolinho aqui certinho pluma aqui já era certo ó pluma aqui já era não precisa mais de pluma ó só certinho agora aqui eu vou pôr a linha estiquei aqui a linha certo eu gosto de usar a própria coluna pra amarrar certo olha aqui eu vim esticar legalzinho aqui ó bonitinho aqui ó até lá o outro ali ó entendeu ó ó só então gente agora daqui pra cima é só isso eu vou pegar a massinha aqui ó e faço isso aqui ó pra tirar as impurezas nesse caso aqui como tá fresco eu não joguei água se eu jogar água vai molhar a viga a viga já tá fresquinha se eu jogar água aí vai molhar mais ainda e o tijolo não tá muito chute porque choveu essa noite então eu pôr a massinha e faço isso aqui ó agora aqui é muito fácil eu venho aqui ó só a massa bem fininha gente porque tá tudo a viga bonitinha ó então não tem pra que pôr a massa grossa então eu vou vir aqui vocês reparem que o tijolo tá um pouco molhado coloquei massa aqui no bloco ó encostou aqui seguiu seguiu a linha certinho aqui ó certo aqui ó bonitinho vamos que vamos é rapidinho gente ó não tem segredo eu nem coloquei o carrinho aqui ainda que é pra poder não ficar na frente tá o carrinho tá do outro lado eu não uso o carrinho do outro lado não é que pra não ficar na frente se eu pôr o carrinho vocês não vão ver então eu vou vir aqui ó certinho aqui ó sem bater muito ó e aí Aqui vai ser uma massinha bem fininha hoje, né? Bem fininha mesmo, quase nada para economizar e porque também o bloco está um pouco molhado. Estou aqui agora, não vou mais usar mais linha. Mais pluma, colou aqui, legal. Vamos lá para o outro lado. Aqui a linha eu chego, é só puxar aqui, eu dou uma laçadinha aqui, chega é só puxar, a linha está fora. Aqui a massa, a massa bem fininha que eu vou usar aqui agora. Pego a metadezinha, você vê que como eu falei, tem algumas que estão muito molhadas. Então tem que ser uma massa bem fininha. Encostei. Aqui é só fazer assim, com a linha. Aqui eu venho, dou uma laçadinha aqui e só puxo aí. Regulo aqui certinho. E vou esticar aqui, do mesmo jeitinho. Coloquei aqui certinho. Estico. Gente, isso aqui é videoaula, certo? Videoaula para vocês que estão aprendendo, certo? A vantagem é que isso aqui eu ia ter que pôr de qualquer jeito, ok? Então, já que eu ia pôr mesmo, então, da próxima vez, amanhã já está aí prontinho. Entendeu? Ou então, mais tarde, se eu quiser encher, é só encochar o tal aqui, ó. Então, aqui ó, não tem segredo aqui, ó. Então, vamos que vamos. Olha só que parede linda aqui, ó. Aqui ó, olha só, aqui eu vou esticar um pouco mais. Pera aqui mais bloco. Olha só que legal, gente. Olha só, aqui ó, olha só, aqui ó, olha só, aqui ó, olha só, aqui ó, olha só, 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 olha só Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto